Música Bem-vindos ao Machado do Presto e no programa de hoje eu iria falar sobre quadrinhos nacionais, fazer aquela copilada de revistas para comentar. Vou deixar para o próximo mês, porque esse mês, ele é um mês de agosto, um mês meio complicado para vários momentos históricos que a gente passa, momentos históricos não muito agradáveis, embora algumas pessoas possam comemorar. E um deles, justamente hoje, dia 9, no domingo, dia 9, a gente tem, são 75 anos de um dos massacres que os Estados Unidos proporcionou para o nosso adorado planeta Terra, que foi a bomba de Nagasaki. Na verdade, as comemorações, não sei se eu diria comemorações, mas homenagens, que são feitas todos os anos em Hiroshima e Nagasaki, as duas bombas que foram jogadas pelos Estados Unidos, com a desculpa de querer acabar com a Segunda Guerra Mundial, do lado do Pacífico, mas que definitivamente não cola, porque a guerra do Japão, o Japão já tinha perdido a guerra, ele já tinha perdido seus postos avançados, muitas pessoas, cidades já tinham sido destruídas em território japonês, e nada justifica o ataque de duas bombas atômicas, que além de destruir cidades, dizimar pessoas, manteve a radiação, a memória da morte, não só no momento que ocorreu o ataque, mas causando mortes através do tempo. Hoje, dia 9, ela faz, são 75 anos dessa segunda bomba, da bomba de Nagasaki, e no começo desse ano, na verdade, no começo desse ano, teve um projeto do Catarse, bastante interessante, que é esse aqui, Projeto Ribakusha, é um quadrinho, reportagem do G Profeta, com a Ligia Zanella, o G Profeta é um jornalista, ele produziu o texto, ele fez entrevistas com sobreviventes, Ribakusha é o nome desses sobreviventes da bomba nuclear, e a Ligia Zanella foi a responsável pela arte, uma arte com inspiração no mangá, o traço é muito característico do mangá, ela tem uma narrativa gráfica própria, e bastante importante, bastante presente, para contar uma história bonita, como essa, triste, obviamente, mas bonita e bem contada. Essa história do Projeto Ribakusha vai falar sobre sobreviventes das bombas, da bomba de Hiroshima, especificamente, mas ela vai ter uma pegada não muito voltada para a morte, para o ódio à morte, ou para a vingança, para o drama do sobrevivente, embora tenha bastante drama, mas ela tem um tom um pouco mais esperançoso na humanidade, uma busca por paz. É interessante tratar um tema tão pesado, que provocou tantas mortes. Em 1945, foram cerca de entre 129 mil e 246 mil pessoas que morreram. Muitos foram desintegrados no local onde a bomba efetivamente caiu. Então, essa história, que é uma história sobre morte, que a gente não tem nem como precisar o número de mortos específico, ela poderia vir de diversas formas. Uma das revistas, para ficar só em revistas em quadrinhos, são vários livros, filmes que foram feitos, mas uma das revistas mais importantes que fala, trata sobre o tema, é aquelas gempés descalços do Kenjin Nakawaza, que foi lançado pela Conrad. Foi lançado em uma versão com cortes, uma versão sem cortes, e agora, com o retorno da Conrad, está até fazendo propaganda, que eles vão relançar isso em dez volumes. E é uma história bastante pesada, bastante importante, de recuperação do povo japonês, pegando um personagem específico. O projeto Ribakusha, que o profeta escreveu, ele vem nessa pegada, nessa pegada de esperança, nessa pegada onde os sobreviventes, eles precisavam acreditar na vida para continuar sobrevivendo. E é justamente sobre isso as duas reportagens que a gente tem aqui dentro. Na verdade, são três. Todo o volume, como eu disse, ele foi um projeto no Catarse, e ele chegou em casa cerca de uma semana atrás, bem a tempo de falar, da gente ler nesse momento de memória, nesse momento de lembrança. A história se divide em três capítulos, mais um prólogo, além de vários textos complementares. E nesses três capítulos, são três entrevistas que o profeta faz, colocando ele mesmo como o entrevistador. Então, a narrativa perpassa meio que uma autobiografia de alguém que está buscando biografias, buscando contar histórias de outras pessoas. E é uma presença bastante importante do narrador, que não guia apenas o olhar do leitor, mas também questiona, levanta sentimentos e sensações que o autor teve ao conversar com essas pessoas, ao passar por esses locais. A gente tem logo no prólogo, isso é bastante presente, chama A Morte da Inocência. É o autor, em frente ao seu computador, tentando começar o seu texto, a sua narrativa, e assistindo um vídeo do presidente Harry Truman. Justamente o vídeo onde o Truman, ele anuncia que o Japão se rendeu. E ele anuncia de uma forma, de uma forma completamente absurda. Eu vou ler o texto aqui, que foi traduzido por ele. Aqui ele fala, é uma bomba atômica, é um aproveitamento do poder básico do universo. A força da qual o Sol extrai o seu poder foi liberada contra aqueles que trouxeram a guerra para o Extremo Oriente. O Truman aqui, ele fala de uma forma como se o exército americano, a bomba norte-americana, trouxesse a paz novamente. Mas, ele não trouxe a paz, ele trouxe a morte. E é a partir dessas primeiras impressões que a gente vai buscar essas histórias junto com o autor. Basicamente, o que a gente tem é um chamado para a aventura, como se o autor fosse o herói da história. Mas, na verdade, não. Ele recebe um chamado para contar as aventuras das pessoas que ele vai entrar em contato. Construir, através de fragmentos de história, fragmentos do todo, parte de algo completamente terrível e que, apesar das dores, ela não pode ser varrida para baixo do tapete da memória. Ela tem que ser relembrada. Relembrada a todo momento. Relembrada por causa dos mortos, mas relembrada por causa dos vivos, daqueles que conseguiram sobreviver a todo causa, a toda morte que foi proporcionada. Na primeira entrevista, inclusive, tem alguns dados que foram levantados que eu não sabia. Com a perda dos territórios além mar do Japão, os Estados Unidos foram avançando cada vez mais sobre o território japonês. Destruiu várias cidades. Inclusive, Tóquio, que foi completamente bombardeada, deixando cerca de 100 mil mortos. Bombardeada, deixou 100 mil mortos. E aqui, eu estou falando do bombardeio convencional. Ou seja, os Estados Unidos já estavam atacando sumariamente a ilha. Não precisava ter destruído mais duas cidades para mostrar o seu poder. Provavelmente, ele quis mostrar o poder, tanto para marcar presença contra os soviéticos, quanto para mostrar para os seus contribuintes o quanto ele gastou no Projeto Manhattan. É absurdo. Não tem nem o que comentar sobre isso. Mas a história vai se desenvolvendo. Tem mais outros dois convidados, duas pessoas que são entrevistadas. Mas não quero entrar em detalhes sobre as entrevistas. Conhecer sobre as entrevistas é o papel do leitor. Descobrir essas histórias, descobrir esses fragmentos. Passar pelas experiências de leitura, de agonia e de esperança que a história, que a revista quer proporcionar. Eu acho que o texto do profeta ele é muito bem pontuado. Mas a narrativa da Lígia que mostra esse horror para falar sobre a paz que tem que ser buscada, que vem, precisa vir depois, sobre como a vida precisa continuar existindo num texto bastante intenso, triste, mas de certa forma esperançoso como um chamado à vida, ele é muito legal. E aqui só para vocês verem como funciona a narrativa gráfica da Lígia. A gente tem momentos de fala, mas a gente tem momentos de silêncio. E a queda da bomba ela é conhecida pelo silêncio. E esse é o momento que ela está... A primeira bomba, a bomba de Hiroshima, está caindo. E ela explode, tem toda essa sequência bastante impactante atingindo a cidade, atingindo as pessoas. muito legal. É um volume que eu achei muito bom mesmo. Como eu disse, ele ainda tem vários textos complementando a revista, complementando as informações que a gente tem aqui. Um prefácio assinado pelo professor do profeta, que é do Marcos Rigota. Uma importante reflexão do próprio profeta sobre... É uma carta ao leitor, um manifesto em seis etapas, falando sobre o ofício do jornalista. Como o jornalista caminha nessa linha tênue entre a objetividade e a subjetividade. Como que o trabalho que ele tem é de falar sobre o outro. Mas ao falar sobre o outro, ele está falando sobre si mesmo. Ele tem que se colocar. Esse é meio que um embate que mesmo na própria história acontece. é que qualquer fato narrado, ele é narrado por alguém. A partir do momento que ele está sendo narrado por alguém, aquele alguém está fazendo escolhas e assim ele está fazendo parte da história que está sendo narrada. É bem interessante. Inclusive, ele faz algumas referências aos quadrinhos aos quadrinhos do Joyce Sacco. São quadrinhos jornalísticos, mas que algumas pessoas não veem como jornalismo como se no momento que você faz uma história em quadrinhos, você está fugindo da subjetividade. Mas é justamente isso que ele fala. Não existe a objetividade completa. Não existe uma verdade. As verdades são construídas através da sua experiência, dos fatos que você está entrando em contato. Não existe uma verdade objetiva e todo texto é autobiográfico. Há ficção na realidade e há realidade na ficção a partir do momento que uma pessoa que está selecionando fatos, selecionando momentos, elementos para discorrer sobre aquele acontecimento, sobre a sua lembrança. E o jornalista não é só um reprodutor da verdade. Bem, enfim, depois disso, lá para o final, a gente tem um pós-fácil comentando com o autor comentando como foi o processo de escrita amarrando os elementos jogados nesse manifesto com tudo que ele passou ao longo da narrativa, ao longo das entrevistas, ao longo da escrita desse roteiro. E, por fim, uma galeria de imagens, imagens urbanas de Hiroshima, da viagem que ele fez para lá e que serviram como base para o terceiro capítulo. Todo ano, dia 6, aqui em Hiroshima, dia 9, em Nagasaki, existe as homenagens aos mortos. Bem legal, projeto Ibakusha. Ibakusha, é difícil falar, é uma língua que definitivamente eu não domino, mas que é um momento completamente obscuro da nossa história, mas que precisa ser constantemente lembrado. A história está aí e não para ser varrida, não para ser esquecida. A história existe, ela aconteceu e ela tem que ser rememorada para o bem e o mal, para que a gente não repita os erros do passado, mas para a gente saber do que a gente é capaz. Enfim, essa foi a revista que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapado Press no Facebook e comentem. Comentem se vocês leram essa revista, leram Gêem Pés Descalços, outras histórias de outros, sejam essas quadrinhos reportagens, sejam quadrinhos de guerra, que mostram esses momentos mais sórdidos da nossa história, da nossa humanidade. Comente aqui, a gente conversa nos comentários, curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem o vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.